Eu uso aqui pra secar meu pincel um paninho absorvente ou um papel toalha. Evite papel higiênico ou coisa assim, porque eles podem soltar pelo. O papel higiênico vai desmanchando na hora que a gente vai trabalhando, ele solta pelo aqui no godeio e a gente não vê. Aí traz na pintura, aí fica aquela bolinha aqui que depois você vai querer tirar. E é chato de sair. Então na hora de trabalhar assim, ou até um paninho absorvente também que não solta, tipo toalha. Eu nem gosto muito de usar toalha não. A Rosela pode soltar pelo. Música Legenda Adriana Zanotto